Item 22, processo artigo 8.500, 69, 25, 2003, 82. Pedido de anuência prévia para alteração do controle de societar indireto da Energética Serra da Prata S.A. em virtude da entrada da CEMIG Geração e Transmissão S.A. no controle direto da Renova Energia S.A. hoje exercido de forma compartilhada por Light Energia S.A. e R&R Participações S.A. Diretor Lator, doutor André Pitoni. A Renova, a sociedade empresarial que atua no segmento de geração de energia elétrica, detém, por intermédio de SPE em que participa, a titularidade de 33 autorizações para atuar como produtor independente de energia elétrica, sendo que 30 de geração de energia eólica e 3 de pequenas centrais hidrelétricas. As autorizações para explorar as 3 PCHs abaixo relacionadas foram concedidas pela ANEL a empresa energética Serra da Prata, a Serra da Prata. Então é a PCH Cachoeira da Lixa, PCH Colino 1 e PCH Colino 2. A R&R Participações e a Light Energia, controladoras diretas da Renova e indiretas da Serra da Prata, celebraram em 8 de agosto de 2013 acordos de investimentos com a Renova, a CEMIG Geração e Transmissão, a CEMIG GT, e a CHIPLAY SP Participações. O acordo teve como objetivo, dentre outros temas, regular e estruturar a entrada da CEMIG GT no bloco de controle da Renova mediante aumento de capital com emissão de novas ações ordinárias, estando, porém, sujeito a algumas condições suspensivas, entre elas a anuência prévia da ANEL. Em 8 de novembro de 2013, a Renova protocolou o pedido de anuência prévia para a transferência de seu controle societário, que passaria a ser compartilhado entre as atuais controladoras, a Light e a R&R Participações, com um SPE, a CMN Par, cujo controle seria compartilhado entre a CEMIG GT e um fundo de investimento de participações, FIP, denominado Big Bang. E em 21 de janeiro de 2014, a Renova informou sobre a necessidade estratégica de alterar a operação de transferência de controle, passando a CEMIG GT a compartilhar diretamente o controle da companhia com a Light e a R&R. Na mesma correspondência, foram novamente juntados documentos relativos à CEMIG GT. E o quadro 1 apresenta o diagrama simplificado atual do Grupo Econômico. Já o quadro 2 apresenta o diagrama do Grupo Econômico após a transferência do controle societário. E os dois quadros estão sendo apresentados aí em tela. É o que está abaixo do parágrafo 7º do voto. E assim, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira verificou a adimplência setorial da autorizada nos sistemas de informação da ANEL. E pela nota técnica de número 21, de 20 de janeiro de 2014, que foi complementada pela nota técnica 23, de 23 de janeiro de 2014, a SFF analisou o pedido de transferência de controle societário e concluiu não haver óbice à sua aprovação. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da Minuta de Resolução Autorizativa e a referendou-o ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de alteração de controle societário. O fundamento legal está no artigo 27, parágrafo 1º da Lei 8987, combinado com o artigo 4º, 11 do Decreto 2335, de 97. Matéria examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade está em condição de ser deliberada pela diretoria. Registra-se que a SFF, mediante as notas técnicas de número 21 e de número 23, ambas de 2014, analisou os documentos referentes à regularidade jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal da pretensa controladora indireta, atestou a devida observância às exigências legais aplicáveis e concluiu não haver óbvio a aprovação da transferência do controle peiteado. Conforme atestado pela SFF, a CEMIG-GT detém idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal e assumiu o compromisso de manutenção da capacidade técnica dos empreendimentos. Dessa maneira, diante da manifestação favorável da área técnica da ANEL, no caso SFF, opinando pela possibilidade da transferência do controle societário e considerando a chancela da Procuradoria-Geral também da agência, conclui-se pela autorização da transferência de controle pleiteado. Com fulcro nas considerações acima expedidas, considerando que consta do processo 48.500.0069.25.2013, dígito 8.2, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de anuir a transferência de controle societário indireto da energética Serra da Prata, por meio do ingresso da CEMIG-GT no controle direto da Renova, para ser compartilhado com a Light e a RR Participações Atuais Controladoras. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por anuir a transferência de controle societário indireto da energética Serra da Prata, S.A., por meio de ingresso da CEMIG-Geração e Transmissão, no controle direto da Renova Energia, para ser compartilhado com a Light Energia S.A. e RR Participações S.A. Atuais Controladoras. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.